Já podeis da pátria, filhos, Perponente a mãe gentil, Já raiou a liberdade Já raiou a liberdade Já raiou a liberdade No horizonte do Brasil. Grava a gente brasileira, Hoje vá, temos servir Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil Os bilhões que nos porjavam Da perpídeas do cordil Ouvimão mais poderosa São poderes No Brasil Ouvimão mais poderosa Ouvimão mais poderosa São poderes no Brasil Brava a gente brasileira, Hoje vá, temos servir Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil Não tem mais limpe as falanges Que apresentam face hostil Vossos peitos, vossos braços São muralhas do Brasil Vossos peitos, vossos braços Vossos peitos, vossos braços São muralhas do Brasil Brava a gente brasileira, Hoje vá, temos servir Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil Parabéns, ó brasileiros Já do cargo varonil Do universo Entre as nações Esplandece a pátria do Brasil Do universo Entre as nações Do universo Entre as nações Esplandece a pátria do Brasil Trava a gente brasileira Vamos de lá, temos servir Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil O Brasil É a pátria livre